E salve gurizada, beleza? Voltamos com mais Lost Eidolons, galera. Galera, vamos continuar aqui a nossa história. Eu não sei se tem alguém que precisa upar de nível aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Quem é esse cara, mano? Os bonecos tudo errado. Francisco, Leon tá forte, Cavaleiro. Não tem ninguém aqui que upou de nível e precisa, não. Vamos só continuar a história aqui, galera. Lembrando, tá, galera? Eu troquei aqui a dificuldade do game pra gente poder otimizar a nossa gameplay sem o permadef, tá? Porque eu achei que tava meio chato jogar com pouco personagem. Não que tivesse ruim de avançar na história. Mas, sei lá. Vambora, vamos continuar aqui. Deixar o acampamento. Vídeo passado foi só diálogo, né? Vambora. Concluir todas as atividades do acampamento e confirmar. Tomara que tenha batalha. Urso adormecido. Tomara que tenha batalha. GG. Alonjamento de Isoro. Ah, Karen quer ser contratada por ele. A Karen quer ser contratada. Allow me introduce you to one of the most skilled mercenaries I know. This is... Clara, sir. A cara... É Clara. Karen. De onde eu tirei Karen? I wish to fight alongside you and your army. Well, there you have it. Oh-ho! So, you're the one I should be thanking, eh? Tell me, then. Why join our merry little band? This is the best army in Artemisia, right? The best, you say? Ha! Well, I certainly hope so. Is that your answer, then? Join the best to become the best. Pardon my bluntness, sir, but I already am the best. That being said, there's only so high a mercenary can climb. I want the chance to make my own destiny. Your own destiny? I want a future that's not shaped around the needs of other people. To live for myself and myself alone. Sir, that's my answer. I want to become nobility. Help me do that, and I'll be the best ally you ever made. If that's what you're after, I'll tell you right now it won't be easy. They say the reason your troops keep winning is you select people by merit, not birth. Give me the chance. I'll prove my worth and then some. I'll just bet you will. I'll speak with you after I review the report from Elyce. Now, if you wouldn't mind stepping out for a moment. Of course. Thank you, sir. So much for needing an introduction. Seem best not to beat around the bush. Ela é direto ao ponto, né? Right now. Muito bem, mano. Vambora. You've brought back quite the talent. Ele gostou dela. Not exactly by choice. It'll be a few days before we move again. Take the time and rest your troops. Where are we off to next, sir? Collis. You'll rendezvous with Ballastar there. Yes, sir. I expect another rousing success from you, young man. Aí, mano. Vamos lá se encontrar com Ballastar. Collis is an old city. Loyal people. Deep ties to the former royal family. It's because of that loyalty that the Empire came down on them so harshly. Yeah, I've been there a few times. It's grim. You can feel the past hanging over everything. War changes a place. Especially when virtue is rewarded with suffering. So, what's the mission? Take the town, free the people, that sort of thing? On a surface level, yes. There are many forces in Artemisia fighting against the Empire right now. However, if we don't work together, they'll snuff us out one by one. If we want to survive, we'll need more than an army. We'll need a movement. That may not be easy. People fight for different reasons. Even within our own ranks. And that's why we're headed to Collis. Uh, pardon? There are rumors that Benario's last surviving royal is hiding somewhere in the town. If we can find him, put him back on the throne, it would make a strong rallying cry. I thought the royal family were all wiped out. Like I did, until I saw this. It's the seal of house or seal. One of our spies founded in Collis. Said he wanted in a card game from a drunk. I'm certain that the heir to Benario is here. And whoever they are. It's time for them to stop hiding. Ae! A conquista de Collis. Então, galera. Como vocês podem ver, tá a turma toda aqui, tá vendo? Vamos em formação aqui. Tem nove de dez personagens. Tá todo mundo aqui. Andrea, Machelli, Linard. Tá todo mundo aqui, galera. Eu vou tirar você daqui, minha cara. Você vai ficar aqui no lugar dele. Você vai ficar... Aqui atrás, porque você é fraca. Tem você pra cá. Deixa um buraco aqui no meio, vai. Pra quem quiser passar. Eu tenho um save ainda, galera, do Permadeath. Se vocês quiserem que eu jogue no save do Permadeath, eu posso jogar no save do Permadeath. Vamos gerenciar os personagens rapidão, que eu acho que eles estão sem poção. Sinceramente. Tem poção. Faltou poção. Elixir de força pequeno. Vamos usar um elixir de força de defesa nele? Esse aqui tá sem poção. Vamos colocar um elixir de força. E vamos colocar uma poção de... Não tem poção de recuperação. Será que eu posso comprar na loja? Poção de recuperação. Vamos comprar na loja umas poções aqui, galera. Eu adoro que a gente pode comprar coisas antes da missão começar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ou não. Não, não pode comprar tudo que a gente quer também, não. Pode comprar poção e... Qual que é o mercador? E não tem aqui comerciante de itens gerais aqui. Poção pequena. Eu sempre compro poção pequena, galera. Não tá valendo a pena comprar poção grande. Tipo, se a poção grande estivesse valendo a pena, eu não levava mago. Vamos lá. Poção de defesa. Poção de força. Recuperação. Poção pequena. Quem é que tá sem poção aqui? Acho que todo mundo tem poção, mano. Todo mundo tem poção. Pensei que alguém não fosse ter poção, mas tá todo mundo com poção. Vamos lá, vamos começar. A conquista de Collins. Vamos embora, galera. Olha como é que é mais legal com a party completa. Nós somos os Rebels de Benario. Lord of Kallis. O Império é a razão, criado manifesto, uma máquina imprecedente, criada para esse objetivo explícito. Eu vou admitir que não é sem os seus falamentos, mas como o primeiro de sua forma, essas erradas são deviações apenas. O Império vai voltar à glória. É um sistema inévitável, self-sustaining. As pessoas como você são apenas as notícias de margens da história. Você nobles sure do love to talk before a fight. Então, eu vou dizer isso. Se não for nós pesquisadores, o Império vai se fixar, hein? Claro. Por exemplo, consider o Prime Minister Morin. A thoroughly corrupto e malvado homem. Segundo circunstâncias normais, o sistema vai ver ele exposto e retirado do poder. E ainda, por causa de você, ele clina ao ofício. Vamos acabar com esse velho. Um monte de merda. 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 Vamos embora. Vamos acabar com isso. Vamos abrir a porta e pegar o corte. O que é o problema? Sem palavras de inteligência? As palavras não são as únicas que a rebelião encontrará em breve. Muito bem. Deixe Kallis ser a raça de razão que seca a barra de fãs. Eita, mano. Bora lá. Tem um, dois, dois arqueiros e magos. Kallis foi uma das batalhas mais brilhantes durante a última guerra. Veja uma boa olhada nas paredes. Eles foram reparados bem, mas eu acredito que ainda há alguns fracos em algum lugar. Hum. Eu não vejo nada nas paredes. Mas eu mantenho um cuidado. Sério, tem muros aqui? Tem muros enfraquecidos? Por quê? Nossa, mano. Tem balista. Galera, olha isso, velho. Caramba, cara. Yeah. Eu vou ter que vir para o meio para abrir. Eu vou tomar flechada. Ah, não tomo flechada dos dois lados, não. Pum. Esse portão é forte, hein. Ah, Francisco pôr de nível. Como é que a gente faz aqui? Amanhã é um novo dia. A gente pode dar uma flechada naquele cara lá, mas aí o boneco vai atravessar todo esse... Esse... Essa distância aqui. Deixa eu vir para cá. Ele me acerta e eu não. Mas se eu usar a habilidade de tiro distante... Será que é o Krito, galera? Ah, não vai matar. Ah, um de vida, mano. Ui, cara. Um de vida, velho. Caramba, mano. O que é um de vida, mano? Um de vida não é nada. Eu vou vir para cá com a nossa querida... Maga. Dá para vir para cá? Eu vou tomar flechada. Beleza. Até aqui eu tomo flechada. Eu vou deixar a maga aqui para eu curar o cara. É tudo para mim. Ou eu venho para cá para eu tomar uma flechada. E ele não. Vamos vir para cá para o portão, vai. Vamos nós se aproximar primeiro para... Atrair o dano para a gente. Para a gente não prejudicar os outros. Como você manda. Vamos vir aqui com o Robert, que é o nosso personagem. Eu vou usar os três com o escudo na frente, tá? Não tem por que fazer de outro jeito. Dá para jogar magia naquele cara ali? Turbilhão de água, vendaval, não dá. Aqui, será que dá? Bola de fogo. Olha, turbilhão de água, mano. Mas aí eu vou tomar flechada e ele é arqueiro. Não vale a pena. Não vale a pena essa troca, porque o mago apanha mais o arqueiro. Vou vir para cá para o meio. Nossa, ela vai apanhar dos dois aqui, tadinha. Não vale a pena, não. Ou vale a pena? 28 de vida só que a Andréia tem, mano. Eu acho que vale a pena vir aqui e ativar a defesa com ela. Você tem que pegar, cara. Vamos colocar um deles para dormir? Magia, sonolência. Vamos dar sonolência no arqueiro, galera. Pô, a gente está dando no desgraçado. Vamos dar sonolência no cara? Para a gente sobreviver a esse começo aqui? Sem perder muita vida. Tira o pé da água, velho. Pronto, o arqueiro dormiu. A Andréia já não vai apanhar. Nossa, o mago vai me tacar raio, galera. Ah... Agora que eu percebi a merda que eu fiz. Agora que eu percebi a merda que eu fiz com o velho ali, galera. Puta merda. O mago vai tacar raio no velho careca ali. Ah, não. Frente e frente. Congelou o velho no chão, velho. Velho, congelou o velho. Menos mal. Podia ser pior. Ele podia ter matado o velho. Tiro distante. Nossa, um de dano. Coitado. Ali tem uma balista, mano. Nossa senhora! A balista me acertou pelo portão. Isso tá errado. Isso não faz sentido, galera. Ué, os aliados não atacaram? Os aliados não fizeram nada? A destinação não importa. É as pessoas que você está com. Nossa, que estranho. Pensei que os aliados fossem fazer alguma coisa. Matar esse cara aqui. Ficou com um de vida, mano. Não é justo isso, galera. Só não é justo. Será que eu consigo purificar o velho? Droga, eu não vou conseguir. Vou golpear o portão. Vou golpear o portão. Eu vou abrir o portão, que é tipo a melhor opção do momento, tá? Se eu fizer qualquer outra coisa... É perda de tempo. E rezar para os personagens sobreviver. Francisco, os baldos estão chegando! O caminho está aberto. Pronto, está aberto. Vamos lá. Prepare para encarar. Eu não preciso curar esse cara. Eu não preciso curar esse cara. Sinceramente. Eu não preciso curar ninguém aqui. Quando o seu coração começa a correr. Calma e faça um momento. Vamos ficar aqui no meio com o Robert, que é o nosso lanceiro aqui. Entendido. Entendido. Eu posso ir para cima do cara e meter um machado nele. Ou eu posso simplesmente esperar. Se eu for para cima, eu vou me ferrar aqui, galera. Tenho 35 de vida. Caramba, e agora, mano? Se eu vier para cá, um vai me atacar, o outro vai atacar ela. Eu vou esperar, mano. O que é que fazer aqui, galera? Tomara que dê tudo certo. Tomara que ninguém morra. Nossa, a frente cria do velho de novo, cara. Coitado. O velho não sai dali. O velho vai ficar ali para sempre. Nossa, eu vou matar o velho. O velho vai ficar aliado e eterno. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que ela vai defender. Nossa senhora. Como é que é assim? Como assim, velho? Andréia? Se der merda, eu vou ter que voltar o turno. Tem um botão undo, galera, que a gente usa para voltar o turno, que eu usei muito pouco. Enquanto eu joguei, eu vou usar mais ele. Vai tomar. Caramba, mano. Que... Que droga. A quantidade de inimigos que tem na portão. Vamos lá, aliados. Façam algo. Boa, ela vai curar o Gilbert. Maravilha. Essa magia é boa, que ela tem um range grande. Só por ter um range grande, ela é boa. Ela cura pouquinho, mas o range é alto. Tá bom, tamo vivo. Aqui está. Cara, eu vou parar de atirar nesse maluco aqui com o arqueiro, sinceramente. Vamos vir para cá. Vamos recuar. Vamos usar a poção de recuperação para a gente não ficar dependendo do healer o tempo todo. Ahn... Sabe o que fãs e drogas têm em comum? Eu nunca vou. Não, eu estou confundindo essa flecha. Acho que eu vou dar silence nesse cara aqui, na moral. Ou eu posso dar sonolência em um. Você tem que bater, Cap. Vamos bater nesse cara aqui? Vamos lá. Não, não dá. Vamos ter que vir pra frente. Fazer o que eu quero não vai rolar. Vamos provocar esse cara aqui. Pronto. Um de dano. Tamo ok, tamo vivo. Ahn... Recua pra cá, minha filha. Poção de recuperação para você ficar tranquilo. Entendido. Ahn... Deve ter sido mais caro. Você conseguiu! Mata esse cara aqui. Ahn... Eu... Eu... Eu tô bem... Reticente se eu vou pra cima dos caras ou não. Ahn... Graça divina. Purificação. Indo da esperança. Eu tô num... Uma situação ruim aqui. Aí agora eu consigo curar. Toque restaurador. Não. Essa é a que eu cura mais. Purificação. Vamos remover esse efeito dele. Pro Robert poder atacar os outros. Purificação é bom que eu curo mais pra cada coisa que remoto. Isso aqui é muito útil. Hum... Seguinte, cara. Não vai rolar avançar, galera. A gente tem que defender isso aqui. Fazer aquele perímetro... Pra poder matar todo mundo. Vamos fazer isso. Se eu vier pra cá, eu vou morrer. Nossa, tem muito inimigo aqui, galera. Olha isso, mano. Qualquer palavras ou pedras. Eu não perco nada. O negócio é esperar, mano. Não tenho o que fazer. Se eu avançar, morre todo mundo. Putz, já morreu o Robert agora. Que foda. O cara desceu, mano. Nossa senhora, cara. É muito dano, cara. Olha a quantidade de inimigo. Que isso, mano. O Robert vai morrer, galera. Nossa, ele só não vai morrer porque ele tem um cara na frente dele pra enfrentar. Ainda bem que eu fechei o lugar, né? Senão o cara tava morto. Não, minha filha. Ah, tá curando o Robert. Boa. Não, minha filha. Não sei que ela fosse curar o velho ali. Boa. Prendeu aquele cara. Esse cara preso, galera, não precisa matar. A gente tem uma vantagem aqui. Inimigo preso no chão, não precisa matar. A gente tem uma vantagem aqui. Inimigo preso no chão não precisa matar. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Vamos vir aqui. Vamos dar tiro distante nesse cara. É uma pena não gritar. Tem pena ele revidar o dano também, né? Vamos usar o Robin pra matar esse cara. Não, velho, não pisa na água, não. Parece que eu fiz merda aqui, galera. Fraqueza, sonolência. Posso colocar esse cara pra dormir. O bruxo. Vamos dar silence nesse bruxo. Não vai mais castar magia. Se fudeu. Eu adoro, eu adoro esse velho, mano. O velho fica como um dos melhores magos do jogo. É uma pena. Mata. Eu queria matar com outro pro Eden poder se defender. Mas vou ter que matar com o Eden. Se eu for pra cá, eu vou tomar porrada de todo mundo. Eu posso lidar com isso. Aí é foda. Ele é matar aqui. Vai ter que ser assim esse combate, galera. Preso no portão. E sobrevivendo o máximo que a gente conseguir. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como... Você tem que matar, Capitão. Sem problema. Sem dúvida, mas não sem dúvida. As pessoas que correm suas mouths morreram primeiro. Será que eu consigo acertar o cara que tá ali? Não, é impossível acertar o cara que tá ali. A senhora Michelle. Se eu sair daqui com você, meu cara. Vem pra cá. Se você diz assim. Olha como fica muito melhor, galera. Sem o Permadeath. Podendo jogar com todo mundo. Tipo... Ficou mais fácil, é claro. Mas tem muito mais possibilidades, né? O lance de você não poder errar nunca. Ficou mais difícil! Hum... Aqui tem um gelo, mano. Vamos vim pra cá. Vamos provocar esse cara aqui. Se ele me atacar, ele morre. Caso, ele vai ter que me atacar no próximo turno, mano. Ele vai morrer. Bom, conseguimos passar. Quero que a gente periga. O Eden tem escudo, então eu não vou pra cima. Caramba, mano. Vamos ficar aqui. Desse lado aqui. Vamos ver como que a gente vai sair agora nesse turno aqui. A gente silenciou o mago ali. Tem esse arqueiro que vai atirar na Michelle. É bom que ele atire nela. Esse arqueiro eu vou matar. Boa! O Eden é muito mais forte. Hum... Morreu. Ó o mago. O maguinho não tem como castar magia, coitado. Eu vou ser curado pela... Pela curandeira dos caras. Obrigado. Um bilhão de água. Correu. Maravilha, mano. Não. A gente esquece que os caras são fortes, os aliados. Tá na hora de usar o nosso... Machadeiro aqui, né? Está chegando logo. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como matar. Eu consigo matar esse cara aqui com uma porrada? Não, eu não consigo. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu vou bater nesse cara. Eu vou matar ele com a Michelle, que aí ela se cura. Tem isso também, galera. Eu vou ver isso agora. A Mathia tem essa... Tem esse ataque aqui. Putz, ela não pode atacar daqui. Se o seu sangue correu... O sucesso está na minha parte. Vamos ter que matar esse maluco aqui. E curar alguém com ela. Eu vou trazer justiça para essa terra. Vamos vir para cá para trás. Usar a purificação, que o cara vai se curar todo. Quase todo, né? Vamos rodar! Onde estamos indo de novo? Mata esse cara aqui. Chega de arqueiro por hoje. Cara chato, mano. O mago atravessou, né? Que era o que a gente... Que era o que a gente... Should have been more careful. Não queria. Quando o seu coração começa a correr, slow down, and take a moment. Loud and clear. Eu can handle that. Go ahead. Open your mouth. I'll put an arrow in it. Caramba, não tem como acertar ninguém daqui. É sacanagem. Será que conseguiu acertar esse cara aqui? Bola de fogo, turbilhão. Vamos tacar um raio naquele cara, vai. Eu tenho magias muito fortes, galera. Que eu tenho que guardar. Pronto, a gente abriu passagem agora. Que era uma coisa que eu queria. Vamos provocar esse cara aqui. Pronto, esse cara vai ser forçado a matar na gente agora. Ahn... Ahn... No matter how careful you are, all it takes is one mistake. Yeah, yeah. Vem pra cá pra frente. Ativa a defesa. The stronger the heart, the sharper the blade. E bate nesse cara aqui com Leon. Leon. Nossa. Metada a vida. Metada a vida, galera. Ahn... Simple enough. O velho vem aqui. E é isso. Por enquanto tá dando tudo certo. Pensei que a gente fosse apanhar que nem uma prostituta. E... Não vai. Ahn... 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 Olha, tô vivo ainda. Eu sabia que ela aguentava as porradas, por isso que eu mandei ela. Lembra que a Andrea, galera, ela é um personagem meio all-round. Ela faz qualquer coisa. Porque a gente ainda não tem uma role específica nela. Tá como guerreiro, mas... Ela meio que faz qualquer coisa. E por que o jogo falou pra gente olhar as muralhas, se só não tem como fazer nada? Ah, tem buraco aqui, ó. Portão quebrado do castelo, portão quebrado do castelo. Pra gente não precisar passar pelas balistas. Agora que eu vi. A luz que cria o mais brilhante no escuro. Você tem, Cap. Vamos vir direto pra cá logo. Vamos usar uma poçãozinha pequena. Assim que a Sarah está segura, esse mundo pode morrer. Vamos lá. Flecha. Não consigo acertar o cara. Vamos vir pra cá. Matar esse cara com arco. Pum! É muito bom ter um personagem tipo a Andrea que pode trocar de build. Trocar de build não, né? Fazer várias coisas. É útil ter um personagem assim no jogo. Não todo mundo pode ser perdido. Você tem que ver! Vem pra cá, Francisco. Dá uma porrada nesse cara. Eu vou finalizar ele com a nossa maga. Pra ela encher vida. Porque ela tá... A mulher tá na metade da vida faz um tempão aqui. Na real, vamos bem pra frente. Porque ele vai morrer com qualquer magia que a gente jogar nele. Graça radiante. Eu vou me curar bastante. Deu 17. Curei 9. Maravilha. Tudo bem! A porta está clara! Vamos dividir as nossas forças. Eu vou guardar aqui e prevenir o Enrique de escapar. Você vai e pega a sua cabeça. Beleza! Beleza! Nossa! Ué, por que eles vão ficar aqui? Porque eles não vêm pra gente? Caramba! Vão mandar a gente fazer o trabalho sujo. Atenso! Você tem que ver, filho! A fé nunca me betrayar. Vamos lá. Inventário. Poção de recuperação pequena. Vamos ficar topado pra próxima batalha? Vídeos de batalha não tendem a demorar muito, galera. Mas essa batalha tá demorando. Talvez eu tenha que pular... Esquipar as vezes do inimigo aqui. Vamos quebrar isso aqui. Aê! Abrimos um buraco, galera. O que aconteceu com as paredes? As paredes! Eles estão passando as paredes! A lá! A moral do inimigo tá abalada. Estamos começando a panicar! Não se aceleram! Bem, não apenas estarei lá. Parabéns eles! Por uma vez! Aí sim, mano. Se eu soubesse que a moral do inimigo ia ficar abalada depois que eu quebrei a balista... Quebrei o muro... Eu... Eu teria vindo pra cá antes, mano. Mulher de Michelle! Tá, vem pra cá. Aqui tá tranquilo. Não luta mais inteligente! Luta mais rápido! Eles vão ter que vir pelo buraco ali na parede. Sabe o que fãs e drunks têm em comum? Eles não vão conseguir lutar... Eu nunca aprendi. Nossa, Roberto! Vai morrer, cara! Beleza! Ai, balista! Ai! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Vou morrer, mamãe! Vou morrer! Bate! Eu acho que em pânico eles dão menos dano, né? Por isso que eles não tão me massacrando de uma vez. É, tá usando 5 de dano. Tá muito fraquinho. Vamos lá. Vamos curar ele. Dá pra curar? Putz, dá pra curar não. Tá, vem pra cá. Eu vou trazer justiça para essa terra. Vamos vir pro lado dele aqui. Purificação, mano. Vai topar a vida dele. Pronto. Vai ter que ser assim, galera, que a gente vai ter que jogar. As longas que a Sarah está segura, esse todo mundo pode morrer. Como você comandou. Rubilhão de água, vendaval. Vamos usar um vendaval aqui nesse cara? Infelizmente, não ficou congelado porque o chão não estava molhado. Mas o dano foi bom. Se você diz assim... Você conseguiu! Dá pra pegar a balista? Ah, não. Só dá pra usar a balista aqui. Troca. Defesa. A gente vai apanhar aqui, galera. Já viu logo, a gente vai tomar a sua aqui, mano. Vamos rodar! Ah, onde estamos indo de novo? Vamos vir pra esse lado aqui, pra gente matar os caras ali. Os caras bem que podiam estar dando uma ajuda pra gente. Os mercenários ali, os caras estão tudo... Nossos patrões ali. Tá todo mundo ali do lado, sem fazer nada. Não faz sentido isso aqui. Não faz sentido isso aqui. Vou bater nesse cara, mano. Se ele contra-atacar, no próximo turno ele morre. Vai ser assim agora. Tomara que a Andrea não morra. Coitada. Se ela tomar gelo ou rai, ela morre. Tá morta, Andrea. Infelizmente, coitada. Ih, defendeu. Será que o cara vai ter dano pra matar ela? Ih! Nossa, a Andrea não ter morrido até agora. É um milagre, galera. Nossa, Andrea. Nossa. Nossa, mano. Que sorte, galera. Essa menina é forte, hein? Tem que dizer uma coisa, galera. Eu vou ver você através. Eu tenho que dizer algo. Eu tenho que dizer algo. Eu posso não ser inteligente, mas eu sei o que você vai fazer. Matiscada. O destino não importa. É as pessoas que você está comendo. Chirão. Matar esse cara. Boleta de fogo. Quando o seu coração começa a corrida... Go ahead. Abre a boca. Eu vou colocar uma espécie no arro. Pensar profundamente. Acta rapidamente. Tchau! Ah! 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 é o seguinte vou ter que sair da água com ela não tem escolha aqui tá a gente fica aqui defende é um maluco, a água é tão bom dia melhor matar esse cara com o Eden, que avançar com o Eden não vai rolar habilidade com o Sparta está no nível máximo, deveria ter sido mais cuidado caramba a gente pode flanquear os caras bonito aqui eu vou vir pra cá com o Liam por um motivo, ele tem essa habilidade frenética aqui e vai dar muito dano nesse cara quanto menos vida eu tenho péssimo alvo meu querido os arqueiros do jogo são piores do que eu jogando vamo lá ele vai morrer meu cara golpe, putz não vai matar oh 5 de vida cara não matou agora morreu agora morreu acho que não matou porque eu não sou bom contra a armadura de couro né, sou bom contra a armadura pesada bom vim pra cá magia purificação na Andrea nossa essa personagem tá brilhando a Marcelli Marcelli tá sendo a melhor personagem tapa de arma ataca o arqueiro deles atira pela parede mesmo não tem problema eu adoro a lógica desse jogo, é muito boa eu posso lidar com isso vamos usar um golpe provocador, tomara que tu morra mano, vai tritar ah um de vida ah um de vida, eu não acredito nisso ah um de vida eu não aceito cara um de vida galera ai meu deus do céu a gente precisa de novas armas vim aqui com um idoso porra idoso tá de sacanagem vim aqui com o robin porra robin tu não acerta ninguém não tá de sacanagem mano o boneco não acerta ninguém galera vim pra cá 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 Lutz, começaram a vir os níveis. Ai meu Deus do céu. Isso ai já, isso ai é covardia, olha isso, mano. Os healers dos caras toparam a vida dos malucos. Vambora. Certo. Vamos segurar. Deve ter sido mais cuidadoso. Morreu. Não todo mundo pode ser perdido. Purifica o cara de novo. Acabaram meus feitiços de purificação. Se o seu sangue correto, mantenha sua cabeça cobrada. Esse foi o último deles. Sabes o que os malucos e os malucos têm em comum? Eles nunca aprendem. Dá pra colocar esse cara pra dormir. Vou gastar meu último sonolência aqui, galera. Botar esse cara pra dormir. É só não atacar ele. Que ele fica... Que ele fica ali dormindinho. Francisco, o baldinho chegou! Parabéns! Vamos lá. Uhmm... Onde estamos indo de novo? por bilhão por bilhão de água boa quem pisar ali tá ferrado meu deus do seu quase que a andréia foi pro saco agora ainda bem que eu botei o arqueiro pra dormir ali toma queima a roupa cuzão por enquanto tá dando tudo certo é um maluco derrubar o sangue no dia tão bom você tem um golpe frenético não vai dar hk nesse cara vai dar muito dano seguinte eu acho que esse cara vai preferir curar esse sacerdote imperial um plano sólido vamo lá magia e no de cura vamo curar andréia coitada andréia tá toda fudida ali no gelo galera vamo provocar esse cara aqui o chefão vai ter que atacar nós aqui ele vai eu não posso ser inteligente mas matando boa francisco ah fora de vista mas não fora de mente tudo bem tudo bem cara essa run ela não foi perfeita mas foi quase né tipo assim a gente não precisou usar o botão undo alguma vez para refazer as jogadas mora que ninguém morra ele curou o mestre dele foi o que eu pensei putz o mestre dele foi purificado ele vai bater em alguém que tá morrendo o mestre dele vai bater em alguém que tá morrendo não ele vai bater no Robin ah não tá de sacanagem vou ter que usar o botão undo ele tinha acabado de falar galera vamo lá vamo usar o botão undo aqui rapidão eu não tinha precisado usar nenhuma vez eu acho que é melhor matar é melhor matar o chefão não é amanhã é um dia novo matar ele acaba não Se a system could fixe its own problems, it would've happened already. But the simple fact is, the rules don't apply to people like you. You just do what you want, while the rest of us suffer. So don't talk to me about reason. Your whole damn s— You have c— The more power you gain, the more your ideals fracture. Uh... Plans fall astray. You'll see for yourself... Soon enough. Gah. That guy was a nightmare. And that stuff he said at the— Chh. Imperial blather. Don't let it get under your skin. Well, either way, seems like this fight's about over. Now we can focus on finding who we came for. Then let's hit the town square, brother. Bom, acabou. Caramba. Doze turnos restantes. Muita gente upor de nível. Se eu não tivesse voltado, não teria ganho nível. Eu teria perdido o Robin ali no combate. Tinha um baú ali em cima, mas não tem problema, não. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. We are here to summon the last surviving royal of House Urcio, the rightful heir to Benario. We speak on behalf of Isoro Fenice, who stands against the Empire. I offer my admiration to the people of Kallus, for having endured the tyranny of the Empire for so long. We seek to restore peace and independence to the kingdom of Benario. So, people of Kallus, I humbly ask for your cooperation. If you have any knowledge of the Urcio heir, speak now. We are not going to be moved by a fancy speech. We're not going to be moved by a fancy speech. Chelsea, for once in your life, be quiet. Let's set up little mice. It's time to start squeaking. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom galera, eu vou encerrar por aqui, mano. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Alô? O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você perder, eu vou ser o primeiro a morrer, sendo o rei e tudo. Eu sei que você tem medo, sua majestade, mas Isoro não tem a intenção de perder. Disse com o Comandante Finiche apenas uma vez, e eu prometo que você será convencido. Finiche, você diz? Isso é um nome que eu ouvi de meu pai muitas vezes. E o que ele disse sobre eles, sua majestade? That House Finiche were our sworn allies. The ones we could trust when all else failed. And you still can. High Commander Finiche is a man of his word, and his family swore to protect yours. I have no doubt he will protect you, your majesty. What did you say your name was again? Eden, your majesty. Eden. Alright, I'll take you up on your offer. You won't regret this, I swear it.